Música Protesto na Câmara Municipal de Campo Grande, moradores da Cidade de Deus foram até a Casa de Leis na esperança de falar com o prefeito Alcides Bernal. O problema é que ele não estava lá e aí a confusão foi grande. Uma sessão acalorada. A Câmara Municipal de Campo Grande ficou lotada. Moradores da Vila Cidade de Deus foram protestar por moradia. Segundo eles, hoje o prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal, participaria da sessão para apresentar uma solução junto aos vereadores, o que não aconteceu. O Bernal marcou uma reunião, falou que era para a gente vir aqui, né, que ele ia ter uma solução, só que ele não apareceu. Diante do impasse, o jogo de empurra e empurra ficou claro. Nós temos que buscar saídas para os problemas da sociedade. Quem convocou vocês para virem aqui hoje? Porque também foi o Alcides Bernal, aí a garinha arrumou os rios mais velhos. Só que no resumo, que é brigar um com o outro ali. Onde que é isso? Nós temos uma casa. Para pagar por ela. Do lado de fora da Câmara, mais protesto. Então se não vai resolver aqui, não vai resolver nada na Prefeitura agora. De a pé, é caminhada! Em frente à Prefeitura da capital, a Guarda Municipal foi reforçada, mas nenhuma ocorrência chegou a ser registrada. A assessoria de imprensa da Prefeitura de Campo Grande informou que não havia qualquer reunião agendada entre o prefeito Alcides Bernal e os moradores da Cidade de Deus na manhã desta terça-feira.